Música Olá, no mês em que se comemora o Dia das Mães, em 30 minutos, vai falar sobre os desafios das mães do século XXI. A rotina pra lá de agitada de uma mãe que tem que se desdobrar para cuidar dos filhos, do trabalho como advogada, fazer tortas e ainda cuidar da forma física. A minha maratona começa às seis da manhã, quando o despertador toca, deu a largada. A história de fé e perseverança de uma professora que só depois de ficar grávida cinco vezes, conseguiu realizar o sonho de ser mãe. É uma sensação maravilhosa, é a sensação de toda mãe. Você vai ver como o comércio da cidade se beneficia da data que já é a segunda melhora em vendas no ano. Nós, no setor, que representamos o setor, estamos assim animados, porque realmente o comércio deu uma amostra de melhora. E ainda, o amor incondicional de uma mãe que adotou três crianças há quase 40 anos e hoje colhe os frutos pela dedicação que teve. Uma dica, ela é mãe de alguém muito conhecido do público de Teresópolis por causa do humor. De vez em quando eu sobo os cachorros em cima dele, principalmente quando ele não arruma a cama dele quando acorda. Tudo isso e muito mais agora. 30 Minutos está só começando. Fique ligado que a gente volta já já com muito mais pra você. Fique ligado que a gente volta já com muito mais pra você. Fique ligado que a gente volta já com muito mais pra você. Fique ligado que a gente volta já com muito mais pra você.